Senhor, eu preciso te falar O meu coração está triste E não para de chorar E o mundo já não sabe mais o que fazer O desrespeito tomou conta E parece não ter fim As drogas consumindo todos os jovens Os pais contra os filhos Irmãos contra irmãs Mas em Ti é que eu tenho confiança E também sei que sou o Senhor Com tudo isso Tu podes mudar Ser como criança Isso me faz bem Amor e inocência Isso é o que Deus quer Ser como um menino Pra entrar no céu E viver a eternidade Com o meu papai do céu Senhor, eu preciso te falar O meu coração está triste E não para de chorar E o mundo já não sabe mais o que fazer O desrespeito tomou conta E parece não ter fim As drogas consumindo todos os jovens Os pais contra os filhos E irmãos contra irmãs Mas em Ti é que eu tenho Eu tenho confiança E também sei que sou o Senhor Com tudo isso Com tudo isso Tu podes mudar Ser como criança Ser como criança Isso me faz bem Amor e inocência Isso é o que Deus quer E ser como um menino Pra entrar no céu E viver a eternidade Com o meu papai do céu E ser como criança E ser como criança Isso me faz bem Amor e inocência Isso é o que Deus quer E ser como um menino Pra entrar no céu E viver a eternidade Com o meu papai do céu Ser como criança Ser como criança Isso me faz bem Isso me faz bem Amor e inocência Isso é o que Deus quer Ser como um menino Pra entrar no céu E viver a eternidade Com o meu papai do céu Papai do céu Papai do céu Você tem que fazer tudo Você tem que fazer tudo o que é reto Entre os olhos de Deus Para que Ele possa falar bem de você Imagina só Com o meu papai do céu E 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 o dilúvio sobre a terra começou Como não é, eu vou obedecer Como não é, eu vou obedecer a voz do meu Senhor Como não é, eu vou obedecer Como não é, eu vou obedecer a voz do meu Senhor Fiel foi Noé, obediente a Deus De dois em dois colocou os animais Na arca de Noé, com sótome entrou E o dilúvio sobre a terra começou Fiel foi Noé, obediente a Deus De dois em dois colocou os animais Na arca de Noé, com sótome entrou E o dilúvio sobre a terra começou E o dilúvio sobre a terra começou Ensina, ensina, ensina o menino No caminho, no caminho, no caminho em que deve andar Ensina, ensina, ensina o menino No caminho, no caminho, no caminho em que deve andar Quero ser como criança Ouvindo a palavra de Deus Ser sempre obediente Louvando e servindo ao Senhor E mesmo que eu venha aqui ser Na casa do Senhor eu continuarei Inteligente, 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 consciente Inteligente, consciente, obediente Servido ao Senhor Ensina, ensina o menino Ensina, ensina o menino No caminho, no caminho, no caminho em que deve andar Ensina, ensina, ensina o menino Ensina, ensina o menino No caminho, no caminho, no caminho em que deve andar Quero ser como criança Ouvindo a palavra de Deus Ser sempre obediente Louvando e servindo ao Senhor E mesmo que eu venha aqui ser Na casa do Senhor eu continuarei Inteligente, consciente, obediente Servido ao Senhor Ensina, ensina, ensina o menino No caminho, no caminho, no caminho em que deve andar Ensina, ensina o menino Ensina, ensina o menino No caminho, no caminho, no caminho em que deve andar Amiguinhos, a chuva está vindo aí Mas olha, não precisa ficar com medo Porque Jesus está pertinho de você Não precisa ter medo de escuro De dormir sozinho Em todas as coisas Deus está com a gente Nos cuidando e guardando Pingo, pingo, pingo Pingo, pingo, pingo Cai a chuva no telhado Pingo, pingo, pingo Já está tudo molhado Pingo, pingo, pingo Ouçando a chuva no telhado Vou abrir o bar da chuva Senão vou ficar molhado Pingo, pingo, pingo Cada gota é diferente Deus criou a chuva Para abençoar a gente Chuá, chuá É assim que a chuva cai Chuá, chuá Cada pingo em seu lugar Chuá, chuá Olha só que barulhão Chuá, chuá Essa é a voz do trovão Provão e relâmpago Deles não vou ter medo Quando a chuva passa O sol vem pra alegrar a gente Pingo, pingo, pingo Cai a chuva no telhado Pingo, pingo, pingo Já está tudo molhado Chuá, chuá É assim que a chuva faz Chuá, chuá Ela cai sem parar Chuá, chuá Olha só que barulhão Olha só que barulhão Chuá, chuá Essa é a voz do trovão Pingo, pingo, pingo O som da chuva no telhado Pingo, pingo, pingo Já está tudo molhado Pingo, pingo, pingo O som da chuva no telhado Pingo, pingo, pingo Já está tudo molhado Chuá, chuá Chuá Pingo, pingo 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 Pingo, pingo, canha, chuva no telhado Chuá, chuá, chuva cai sem parar Chuá, chuá, cada pingo em seu lugar Chuá, chuá, olha só que barulhão Chuá, chuá, até o ponto de troção Não posso andar sem ser riado Pois estou aprendendo a andar os primeiros passos Preciso de cuidado para não cair Ainda sou uma criança e preciso do colo do pai Não posso viver sem o amor do pai Papai, não posso viver sem o carinho do pai Papai, não posso viver sem ouvir a voz do pai Doce voz, não posso viver sem estar ao lado do pai Só o amor de Deus me faz te ver E respirar Não posso andar sem ser guiado Pois estou aprendendo a andar os primeiros passos Preciso de cuidado para não cair Ainda sou uma criança e preciso do colo do pai Não posso andar sem ser guiado Não posso viver sem o amor do pai Não posso viver sem o amor do pai Doce voz, não posso viver sem estar ao lado do pai Só o amor de Deus me faz te ver E respirar E respirar E respirar Pai, cuida de mim Pai, cuida de mim Pai, cuida de mim Pai, vem cuida de mim Eu não posso ficar distante de ti Pai, cuida de mim Pai, cuida de mim Pai, cuida de mim Pai, cuida de mim Eu corro o risco vivendo aqui Pai, vem cuida de mim Pai, cuida de mim Não posso viver Eu não posso Sem o amor do pai Eu não posso não Não posso viver Sem o carinho do pai Sem teu carinho Sem teu amor Não posso viver Sem ouvir a voz do pai Doce voz Não posso viver Sem estar ao lado do pai Só o amor de Deus me faz te ver Só o amor de Deus me faz te ver E respirar Meu papai 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 Olá garotada! Agora eu vou contar pra vocês um pouquinho da história de algumas coisas que Deus criou Tudo Deus criou, tudo Ele formou Com apenas sua voz Ele tudo fez Todas as coisas que o mundo tem Tudo Deus criou, tudo Ele formou Com apenas sua voz Ele tudo fez Todas as coisas que o mundo tem A lua Ele fez pra noite ela brilhar O sol Ele fez para nos aquecer Colocou peixes e plantas no fundo do mar E os animais para com a gente viver Três estrelas no céu, três estrelas no mar Três as frutas pra que eu possa me alimentar Três as aves no campo e a chuva também Então ouvemos o Senhor Tudo Ele criou Tudo Ele formou Tudo Ele formou Com apenas sua voz Ele tudo fez Todas as coisas que o mundo tem Tudo Deus criou Tudo Ele formou Com apenas sua voz Ele tudo fez Todas as coisas que o mundo tem A lua Ele fez pra noite ela brilhar O sol Ele fez para nos aquecer Colocou peixes e plantas no fundo do mar E os animais para com a gente viver Três estrelas no céu, três estrelas no mar Três as frutas pra que eu possa me alimentar Três as aves no campo e a chuva também Então ouvemos o Senhor Agora eu quero ouvir o que vocês aprenderam O que foi que Deus fez? A lua Ele fez pra noite ela brilhar O sol Ele fez para nos aquecer Colocou peixes e plantas no fundo do mar Os animais para com a gente viver Três estrelas no céu, três estrelas no mar Três as frutas pra que eu possa me alimentar Três as aves no campo e a chuva também Então ouvemos o Senhor Tudo Deus criou Tudo Ele formou Com a fé nessa voz Ele tudo fez Todas as coisas que o mundo tem Tudo Deus criou Tudo Ele formou Com a fé nessa voz Ele tudo fez Todas as coisas que o mundo tem Eu quero ouvir! Tudo Deus criou Tudo Ele formou Com a fé nessa voz Ele tudo fez Todas as coisas que o mundo tem Todos juntos! Tudo Deus criou Tudo Ele formou Com a fé nessa voz Ele tudo fez Todas as coisas que o mundo tem Como é bom, não é o Senhor! É, é, esse é o rap do amiguinho Aham, 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 aham Veja comigo agora não Este é o rap, rap do amiguinho Este é o rap, 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 amiguinho Este é o rap, rap, rap do amiguinho Este é o rap, 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 amiguinho Este vinha meus pequeninos Porque dos tais é o reino de Deus Ei, você não conhece o Deus do amiguinho Eu vou te abençoar Ele que abriu o mar vermelho Para o povo de Israel passar Fechou a boca dos leões Quando Daniel estava na cova Este é o Deus, todo poderoso Não existe outro igual Seu nome é Jesus Não existe outro igual Ei, você tem Deus Ei, você não tem Deus Se você não tem Deus Eu quero te apresentar Ei, você tem Deus Ei, você não tem Deus Se você não tem Deus Eu quero te apresentar Ele é amor Se importa com você É só você pedir perdão Que ele entra dentro do teu coração Ele é amor Se importa com você É só você pedir perdão Que ele entra dentro do teu coração Ei, você tem Deus Ei, você não tem Deus Se você não tem Deus Eu quero te apresentar Ei, você tem Deus Se você não tem Deus Se você não tem Deus Eu quero te apresentar Ele é amor Se importa com você É só você pedir perdão Que ele entra dentro do teu coração Deixa comigo Ei, amiguinho Eu quero te falar E através do rap Eu vou te explicar Falar de Jesus Que é a minha luz Que sempre me ajuda E também me conduz Ele é verdade Ele é justiça A luz da minha vida Satanás não se alisca Conhece rap agora Eu quero te convencer Que sem Jesus na sua vida Você não pode vencer Se você tem Deus Eu Você não tem Deus Se você não tem Deus Eu quero te apresentar Se você não tem Deus 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 Vamos brincar Vamos brincar 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 Na casa do Senhor Vamos brincar 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 Na casa do Senhor Vamos pular Vamos pular 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 Na casa do Senhor Vamos pular 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 Na casa do Senhor Porque eu me alegre Quando me disseram Novos É a casa do Senhor Mas eu perdoo Palavras de Deus Com muito amor Posso cantar Correr Pular Sorrindo E gritar Alguém Dizendo E adotando O nome do Senhor E ser criança Palavras de Deus No céu Com o meu Jesus Vamos adorar O nome do Senhor Vamos Ele é bom E sua misericórdia Dura para sempre Aleluia Aleluia Vamos tentar Brincar 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 Na casa do Senhor Vamos orar 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 Na casa do Senhor Vamos cantar 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 Na casa do Senhor E exaltar Para sempre Sempre O nome de Jesus Porque eu me alegre Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Mas eu aprendo A palavra de Deus Com muito amor Posso cantar Correr Pular Sorrer Gritar Amém Dizendo Exaltando O nome do Senhor E ser criança Aparenta No céu Com o meu Jesus Vamos brincar 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 Na casa do Senhor Vamos orar 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 Na casa do Senhor Vamos cantar Vamos cantar 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 Na casa do Senhor E exaltar Para sempre Sempre O nome de Jesus Amém 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 O Espírito de Deus Se move em mim, eu canto como o Rei Davi Eu canto, eu canto, eu canto como o Rei Davi Eu louvo, eu louvo, eu louvo como o Rei Davi Eu louvo, eu louvo, eu louvo como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o Rei Davi Eu ouro, eu ouro, eu ouro como o Rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o Rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu brinco como o Rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o Rei Davi Eu brinco, eu brinco, eu brinco como o Rei Davi Eu brinco, eu brinco, eu brinco como o Rei Davi Senhor, eu preciso te falar O meu coração está triste e não para de chorar E o mundo já não sabe mais o que fazer O desrespeito tomou conta e parece não ter fim As drogas consumindo todos os jovens Os pais contra os filhos Irmãos contra irmãos Mas em ti é que eu tenho confiança E também sei que sou o Senhor Com tudo isso tu podes mudar Ser como criança Isso me faz bem Amor e inocência Isso é o que Deus quer Ser como um menino Pra entrar no céu E viver a eternidade Com meu papai do céu Senhor, eu preciso te falar O meu coração está triste E não para de chorar E o mundo já não sabe mais o que fazer O desrespeito tomou conta E parece não ter fim As drogas consumindo todos os jovens Os pais contra os filhos Irmãos contra irmãos Mas em ti é que eu tenho confiança E também sei que sou o Senhor Com tudo isso tu podes mudar Ser como criança Isso me faz bem Amor e inocência Isso é o que Deus quer Ser como um menino Pra entrar no céu E viver a eternidade Com meu papai do céu Com meu papai do céu Desprezando toda dor Eu vou acantar E o calvário é o pecador Sempre apontar Flechas transpassaram-me Pá desse grande dor Mas Jesus, minha luz Fez-me vencedor A face adorada De Jesus vem Com a lei amada No céu estarei Na manzã dourada E nos vou cantar A Jesus, minha luz Que me quis salvar Pode a noite escura ser No serviço Jesus Mas clamando com poder Brilhará a luz Podem os laços de Satã Todos me cercar Mas Jesus, pela cruz Faz-me triunfar A face adorada De Jesus vem Com a lei amada No céu estarei Na manzã dourada E nos vou cantar E nos vou cantar A Jesus, minha luz Ele me quis salvar Entre as ondas Estou sem luz Quase a perecer Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Sim, Jesus me conduz Posso sossegar A face adorada De Jesus, minha luz De Jesus, minha luz De Jesus, minha luz Que me quis salvar Que me quis salvar Sim, meu Deus Deus, meu Deus O Senhor disse em tuas palavras Que o reino de Deus É das crianças Nós o tomamos Por esforço Mas a criança Não é preciso Se esforçar Para entrar por ele Por isso, meu Deus Dê a elas O conforto Que o Senhor tem No teu reino Tudo aquilo Que faz parte Do teu reino Que é a saúde A prosperidade A vida abundante A segurança A felicidade A alegria A proteção Ninguém pode tocar Naqueles Que estão no teu reino Que estão diante Do Senhor Da tua face Não permita Que Satanás Toque nas crianças Não permita Que as enfermidades Assolem As suas crianças A fome Nós oramos Pelas crianças Do mundo inteiro Pai A começar Pelas crianças Do Brasil Da África E que o Senhor Possa protegê-las Restaurá-las Abençoá-las E repreender o mal Tirar daquele hospital Da UTI Tirar a criança Das ruas Senhor Criança que já estão No vício Das drogas Crianças que já estão Com o coração Contaminado Remova o mal E proteja E restaure As crianças Nós determinamos E as abençoamos Que todas as crianças Deste país E deste mundo Estejam Sob a tua proteção Nós te agradecemos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor nosso Deus E poderoso Pai Entramos na tua Santa presença Em oração Meu Deus Neste momento E queremos te agradecer Por tudo que o Senhor Tem feito em nossas vidas E suplicar-lhe Senhor O teu favor Em prol das crianças Em prol Senhor Das crianças Deste mundo todo Que o teu poder Venha agir Senhor Pois elas são Um futuro sim Da humanidade Então que no coração Delas possa ser plantada A semente Meu Deus A semente do amor A semente Que vem do Senhor Que elas recebam De ti Senhor O aprendizado Para que possam Senhor Seguir os teus caminhos Cuida Poderoso Deus Das nossas crianças E abençoa Transformando a vida Daquelas que estão Enfermas Que o teu poder Possa alcançá-las E elas recebam A cura Age Senhor Nas famílias Cujos lares Meu Pai Se encontram Destruídos Que a tua mão Poderosa Possa agir E haja Reconstrução Reconciliação Paz Que o teu poder Senhor Possa estar No meio Das famílias Transformando Abençoando Para a glória Do teu nome Eu entrego Em tuas mãos E abençoo Todas as crianças Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Em nome de Jesus Amém 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 Amém